E resistiu, porque insistiu E hoje estou aqui com o seu mulher O que é mulher que tem que treco o setor Na roda de samba Dizeram que eu não era a banda E que tinha que sair Fui quebrando a samba E resistindo, porque insistiu E hoje estou aqui Ontem já disseram pra mim que o lugar de mulher O que ela quiser, então eu digo que o meu lugar É no pagode da esquina de bar em bar O samba de roda no partido alto O samba ficou parou na roda de samba A gente toca, canta e dança em casa e conta pra pagar Até a roda de samba a mulher da boa chegou pra mim A gente toca, canta e dança em casa e conta pra pagar Até a roda de samba a mulher da boa chegou pra mim A gente toca, canta e dança em casa e conta pra pagar E você é mulher que tem que treco o setor Na roda de samba E disseram que eu não era a banda E... E aí